Olá! A seguir iremos mostrar como registrar o aplicativo móvel no portal de mobilidade. Na página inicial, clique em Configurar app. Efetue a leitura do QR Code, o qual fará todas as configurações iniciais necessárias para o funcionamento do aplicativo. Após a leitura, aparecerá uma mensagem informando o número do respectivo dispositivo no portal de mobilidade. Caso deseje alterar o número, clique em Sim. Informe o novo número do dispositivo. Em seguida, clique em Salvar. Serão realizadas algumas sincronizações iniciais automaticamente. Agora, informe o login e a senha. Se for o primeiro acesso, informe o nome do responsável pelo dispositivo. Clique em Salvar. Para visualizar essas informações ou realizar alterações, clique em Configurações e depois no menu Parâmetros. Efetue as alterações desejadas. Em seguida, clique em Salvar. Por hoje é só. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto